Olá queridos, Deus abençoe a todos, hoje é dia 11 de março, nós estamos caminhando para uma grande vitória, estamos nos aproximando de um grande milagre, Deus já preparou aquilo que será colocado em suas mãos para trazer a você uma grande alegria. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós cremos no poder da oração, sabemos que para ti não há nada difícil e é por isso que nós estendemos as nossas mãos agora em direção ao alto, ao céu e pedimos ao Senhor o teu socorro, a tua ajuda. Senhor, eu te peço, envia a provisão, envia, Deus, o milagre. Senhor, eu te peço, abra portas que estão fechadas, Deus, nós estamos clamando por justiça, estamos pedindo ao Senhor que coloque um sorriso no rosto de cada pessoa e alegre os nossos dias aqui na terra, pois sabemos que o Senhor é fiel. Então, Pai, eu te peço agora, abençoa com o teu poder a nossa casa, a nossa família, o trabalho. Senhor, multiplica, que haja prosperidade e que não tenhamos falta de absolutamente nada. que o dia de hoje continue sendo uma bênção. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.